Oi, Dentes de Sabre é um mutante que é mais conhecido por ser o eterno inimigo de Wolverine. Depois de fazer sua estreia nos quadrinhos, participou de desenhos animados, filmes e jogos, inclusive jogos de luta. E neste vídeo a gente vai conferir tudo que o Dentes de Sabre fala nos jogos clássicos da série Versus, em X-Men vs Street Fighter e Marvel vs Capcom 2. A nacionalidade do Dentes de Sabre é desconhecida, mas tudo que ele fala está em inglês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução, porque além de ser outro idioma, é outra cultura também, certo? É, tá bom. Dentes de Sabre é o codinome que ele usa, o nome verdadeiro dele é Victor Creed. Dentes de Sabre em inglês é Sabre Tooth, sendo que Sabre significa sabre e Tooth literalmente significa dente no singular. Então literalmente Sabre Tooth significa dente de sabre. E uma curiosidade sobre essa palavra aqui, Sabre, é que ela está escrita de um jeito que é mais comum no inglês britânico, B-R-E. No inglês americano é mais comum a gente ver escrito Sabre, né, que é B-E-R. Mas em ambos os casos, tanto a pronúncia quanto o significado são os mesmos. E o responsável pela voz do Dentes de Sabre nos jogos clássicos da série Versus é o ator Don Franks, que também foi a voz do Dentes de Sabre naquele desenho clássico dos X-Men dos anos 90. Já aqui no Brasil, o Dentes de Sabre teve alguns dubladores diferentes nesse desenho, dentre eles, Orlando Drummond. Nós éramos companheiros, até trabalhamos juntos, mas tivemos algumas pequenas divergências. Agora vamos conferir o que o Dentes de Sabre fala antes das lutas. Em X-Men vs. Street Fighter, ele tem uma fala assim que a gente escolhe ele. Ele fala é loser. E loser significa perdedor, então ele está xingando o oponente assim que ele é escolhido já, né, perdedor. Agora logo antes da luta, quando ele já está de frente para o oponente, pode ser que ele tenha essa introdução. Keep this! Ele tira o sobretudo dele e entrega para a assistente, e ele fala Keep this! Keep this! Keep this! A bell will survive! Keep tem várias traduções, pode ser manter, pode ser ficar com alguma coisa, guardar alguma coisa. E this significa isto, ou este, ou esta. Então é bem simples, quando ele fala para a assistente dele Keep this! Ele está falando, fica com isto, né, guarda isto. E essa garota que leva o sobretudo do Dentes de Sabre se chama Birdie. E ela é uma mutante telepata, que por um tempo foi subordinada do Dentes de Sabre. Uma curiosidade é que originalmente o nome dela se escreve assim, Birdie, com Y no final. Só que nos jogos clássicos da série Versus, o nome dela ficou escrito assim, Birdie, com IE no final. Mas a pronúncia é exatamente a mesma, eu não sei se isso foi um erro ou se eles quiseram fazer uma brincadeira com um outro personagem. Agora quando a gente está jogando com Dentes de Sabre e a gente troca de lutador e ele sai da luta, ele fala de novo aquele loser. Está xingando o oponente, perdedor, né, caindo fora. Vem que ele caiu fora, né, e ele está chamando o outro de perdedor, né. Quando ele volta para a pancadaria no meio da luta, ele fala isso. Sem segredo, ele fala die. Significa simplesmente morra. Ele vem batendo no oponente já, falando morra. Já em relação aos golpes especiais do Dentes de Sabre, ele tem um golpe que ele ataca com as garras dele. E aqui ele fala Berserker Claw. Berserker não tem uma tradução direta, ela é usada para descrever alguém que está descontrolado, que está endoidado. E Claw significa simplesmente garra, então esse ataque dele. Literalmente é uma garra enfurecida, uma garra descontrolada, uma garra endoidada. E a gente poderia adaptar para a garra de fúria, ou então garra furiosa, por exemplo. Outro golpe que o Dentes de Sabre tem é um que ele pula na cabeça do oponente. E aqui ele fala Wild Fang. Wild Fang. Wild significa selvagem, e Fang significa presa, no caso as presas do animal, do dente do animal. Wild Fang significa uma presa selvagem. Outro golpe bem legal também é um que o Dentes de Sabre se chama a Birdie para ajudar ele. Ela vem e atira no oponente. Birdie! Yes, boss! Aqui não tem segredo nenhum. Primeiro ele chama Birdie pelo nome. Birdie! Aí quando ela entra e atira no oponente, ela fala Yes, boss. Birdie! Yes, boss! Birdie! Yes, não tem segredo, significa sim. E boss é chefe. Então quando ele chama a Birdie, ela entra e fala Sim, chefe. E a gente poderia até adaptar para Pois não, chefe. Uma curiosidade é que a atriz responsável pela voz da Birdie nesses jogos clássicos da série Versus é a Lenore Zen. E também foi responsável pela voz da Vampira nesses jogos e também no desenho clássico dos X-Men dos anos 90. Em relação aos movimentos especiais do Dentes de Sabre, em dois especiais dele ele só fala aquele Dive. Dive! Ou seja, ele fala morra para o oponente. Ele também tem um especial que é uma versão mais forte daquele golpe que ele chama Birdie para atirar no oponente. E em X-Men vs. Street Fighter, o que ele fala é exatamente a mesma coisa do golpe. Yes, boss! Sem segredo, Birdie. E em chefe, Pois não, chefe. Só que em Marvel vs. Capcom 2, o Dentes de Sabre tem uma fala adicional no final. Thanks, Birdie. Thanks significa obrigado. Então, thanks Birdie, obrigado Birdie. E especificamente em X-Men vs. Street Fighter, quando a gente faz aquele especial em dupla e o Dentes de Sabre chama a dupla dele para fazer um especial junto, ele tem uma fala diferente. Double Team! Double Team! Double Team! Double Team! Double significa duplo ou então dupla. E Team é time. Então, literalmente, Double Team significa um time em dupla. Um time de dupla. Então, Double Team, a gente poderia adaptar como em dupla, né? Ou especial em dupla. No Shuffle. Shuffle! Já em relação às poses de vitória, ele fala aquele loser para o oponente. Yeah! Heyo! Super Twin! Loser. Perdedor. Uma outra pose de vitória é uma que a Birdie vem e traz de volta o sobretudo dele. Super Twin! Thanks, Birdie. Ele xinga o oponente de loser do mesmo jeito, né? Loser. E depois agradece a Birdie. Heyo! Loser! Thanks, Birdie. Que perdedor. Obrigado, Birdie. Já em Marvel vs. Capcom 2, ele não xinga o oponente. Ele só agradece a Birdie mesmo nessa pose de vitória. Thanks, Birdie. E uma outra pose de vitória interessante também é uma que a Birdie vem buscar o dente de sabre de carro. Birdie! Yeah, boy! Help! Super Twin! Let's get out of here. Pra não perder o costume, ele xinga o oponente de perdedor, né? Loser. E logo em seguida ele fala com a Birdie. Ele fala let's get out of here. Só que falando de um jeito mais natural, os sons da palavra se emendam. Então fica let's get out of here. Let's get out of here. Let's significa vamos quando a gente vai convidar alguém pra fazer alguma coisa. Normalmente depois de let's vem um verbo. E o verbo que vem na frente é get, que tem vários significados. Dentre eles, ficar de algum jeito ou pegar alguma coisa. Logo na sequência ele fala out, que passa muito a ideia de fora. Quando a gente fala get out, é ficar fora. Cair fora. Logo em seguida ele fala of, que significa de ou da ou do. Depende do contexto. E por último, here, que significa aqui. Então, of here, quer dizer daqui. Ou seja, let's get out. Vamos cair fora. Vamos sair. Of here. Daqui. Loser. Let's get out of here. Let's get out of here. Seu perdedor. Vamos cair fora daqui. Vamos embora daqui. Falando com a Birdie, que foi buscar ele de carro. Ele tem essa mesma pose de vitória em Marvel vs. Capcom 2, só que não tem fala nenhuma. A Birdie só vem com o carro e para ali do lado dele. Nem mesmo seus poderes podem mantê-lo vivo num pedaço de gelo no meio do Ártico. Pelo menos não terei que ouvir mais suas palavras estúpidas. Mas conta pra mim, você acha que o Dente de Sabre é o melhor inimigo que o Wolverine poderia ter? Tem algum outro vilão que seria um inimigo melhor do Wolverine? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like e não se esquece de se inscrever no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Mano, será que se eu tivesse comendo alho e caísse um raio atômico em mim do nada, que transformaria no Dente de Alho? Loser!